A CIDADE NO BRASIL 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 Queria te dizer, queriam te falar aqui na terra de inglês Era uma noite sem arte Aquele fim, a vida da porta Ensino da supinha, já pulou de luz Só que uma pautinha da barulha em cima Colocou com a vaca, de carinha E a porta foi feio, e o meu nome E o cara era, que não fazia Meu irmão, é que você te quer dizer É uma parte que tem que dizer É um disparate, matéria de mulher É uma lança, é uma arte Ouro é cachadura, vem se criajar E minadureira Simulação de um fechão desse cara É bom, não marca a perfeira Mas se tem que fazer, ele grava na esquina É um disparate, matéria de mulher É uma lança, é uma lança, é uma arte É uma lança, é uma lança, é uma lança Nosceu no segundo, sem mais rodas O som vai se criou, no outro mundo Ouro é cachadura, é um senhor Focou-se catarou, que pintagem é ruim Da sua capoeira, o índio e o índio Esse cara não é, ele é, ele é, ele é É um disparate, matéria de mulher É um disparate, matéria de mulher É uma lança, é uma lança, é uma lança É um disparate, matéria de mulher É uma lança, é uma lança, é uma lança Ouro é cachadura, vem se criajar E minadureira Se o assunto for só, esse cara é bom Não marca a perfeira Mas se tem que fazer, ele grava na esquina É um disparate, matéria de mulher É uma lança, é um disparate Se o assunto for só, esse cara é bom É um disparate, matéria de mulher Lá no cacique de ramos Lá no cacique de ramos, é a rota de samba que eu vou recordar Onde o samba se cantava, até o dia clarear Cada um que lá chegaram Lá no cacique de ramos, é um disparate É um disparate, matéria de mulher 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 É de ser te abebe a matéria de mulher Lá no cacique de ramos, é um disparate E com sua habilidade Por uma boa coisa tentem renoconsar Como essa melodia Que veio de agradecer Muito obrigada, matéria Parabéns para você Obrigada, matéria Obrigada, matéria Obrigado, madrinha, se não fosse a tua estrela, tu casilharia, amigo Mas no casilho de ramos é outra missão, é que eu vou te falar Onde o sábado se cantava até o dia clarear Cada lumbina chegava, tinha uma pontifressada Nem roda de partilheira, o sábado pode parar Obrigado, madrinha, se não fosse a tua estrela, tu casilharia, amigo Obrigado, madrinha, se não fosse a tua estrela, tu casilharia, amigo Obrigado, madrinha, se não fosse a tua estrela, tu casilharia, amigo O sangue bom, na realidade não é nada disso Já deu vontade a malandragem, deixou o rastro nas ruas de sangue Tocava terror na favela, era o poderão do tecão Agora está velho a camada, mas ninguém esqueceu o apesar do sábado O sangue bom, na verdade não é nada disso O sangue bom, na verdade não é nada disso O vacilou do jacaré Deu a pena como Cristo Acabou seu sangue bom Virou chorizo Virou chorizo Vacilou do jacaré Deu a pena como Cristo Acabou seu sangue bom Virou chorizo Amém, virou chorizo 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 Por isso que eu digo Sangue bom Virou chorizo 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 Por isso que eu digo Sangue bom Virou chorizo Chorizo De alegria De alegria ou sorris De alegria ou sorris De amor ou De amor ou de amor Combinando alguns acordes Mostro meu sorriso Chorizo Chorizo Combinando alguns acordes Mostro meu sorriso Então o que seria de mim se não fosse meu filho Minha vida seria vazia sempre em tesalinho Pois conciliando harmonia, letra e melodia Eu mostro bem só do sentido ao meu dia a dia Então, então o que seria de mim se não fosse meu filho Minha vida seria vazia sempre em tesalinho Pois conciliando harmonia, letra e melodia Eu mostro bem só do sentido ao meu dia a dia E encontro um grande amor E fico feliz E a felicidade meu filho não tornou a vermelha Mas o caso é Deus, amor É triste o meu veneno Ou somos a forte do meu E eu não estou a ver Combinando alguns acordes Que beleza E pra poder, i-m-m-m-m-me Já deixei o sortimento De amor ou desenho Combinando algum acorde Mostra o meu sorriso e cor Combinando algum acorde Mostra o meu sorriso e cor Então quem seria de mim se não fosse meu filho Minha vida seria vazia sempre em meu lar Pois confia na minha regia entre melodias Eu gosto que sou doce e vivo ao meu dia a dia Então quem seria de mim se não fosse meu filho Minha vida seria vazia sempre em meu lar Pois confia na minha regia entre melodias Eu gosto que sou doce e vivo ao meu dia a dia Se eu encontro um grande amor Me sigo o reino A felicidade meu filho que morre em mim Mas que o caso é teu amor É triste o meu Deus O som da corte do meu violão Não é pra ter a música Eu faço o seu Sei o que eu sou Cohen Minha vida seria vazia sempre em mim Pelo amor É triste isso Carro 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 A cidade hoje é comida, passa a noite de verdade É um bebê muito de nada, já que eu vi a luta em meu lugar Tomando um peço da viola, piscina de novo, pôr do lar Mas eu te olho com o inferno, a chave com o espalhado O meu dia é toda a paz, o meu irmão é o que dá, meu valeu que você é minha Serrinha, verde e longe eu te vejo, faz luzes e a verde pelo abeixo Serrinha, verde e longe eu te vejo, faz luzes e a verde pelo abeixo A cidade hoje é bonita, vale o que eu te despertar É um bebê muito de nada, já que eu vi a luta em meu lugar Mas eu perdi a glória, que eu vi a luta em meu lugar Serrinha, verde e longe eu te vejo, faz luzes e a verde pelo abeixo O meu dia é toda a paz, o meu irmão é o que dá, meu valeu que você é minha Serrinha, verde e longe eu te vejo, faz luzes e a verde pelo abeixo Eu só lembro que você é minha, você é minha Serrinha, verde e longe eu te vejo, faz luzes e a verde pelo abeixo A cidade hoje é bonita, o meu irmão é o que dá, meu irmão é o que dá, meu irmão é o que dá A cidade hoje é bonita, o meu irmão é o que dá, 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 meu irmão é o E eu, que é de Deus